queridos a paz do senhor estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical a escola bíblica dominical da assembleia de deus ministério do belém setor 5 em osasco onde temos por pastor presidente o pastor josé wellington bezerra da costa e o nosso pastor setorial pastor josé amaro da silva louvo a deus pela vida de vocês que deus continue os abençoando usando graça dando saúde no nome de jesus nossa gratidão também aos nossos coordenadores louvo a deus pela vida de cada um de vocês pastor leisson pastor jeremias e o pastor mauro muito obrigado pela confiança que deus ministro e benção para cada um de vocês e as vossas famílias em nome de jesus pai em nome de jesus nós oramos pedimos a tua benção para esses momentos em que aqui estaremos ministrando a tua palavra meditando na tua palavra a tua palavra que é vida a tua palavra que edifica a tua palavra que exorta a tua palavra que consola em nome de jesus continua conosco nos dando graça e ministrando bênçãos para a vida daqueles que haverão de ouvir a tua palavra em nome de jesus em nome de jesus amados irmãos esta é a lição do segundo trimestre de dois mil e vinte e um lição três para o dia dezoito de abril de dois mil e vinte e um dons de revelação com vocês esta manhã pastor geazi souza amém é o hino sugerido tem alguns hinos aqui que foram cento e trinta e cinco o trezentos e oitenta e sete e o quatrocentos e trinta e um e nós vamos cantar agora é o hino cento e trinta e cinco da nossa arpa pegue a sua arpa abra no número cento e trinta e cinco e vamos cantar este hino em nome de jesus o nome precioso teu nome é precioso amado salvador e grande e glorioso nos ente de amor nós todos te adoramos amamos com verdadeira fé também nos humilhamos nos teus santos pés quantas bênçãos prometidas no teu nome ó salvador teus santos hoje tenho vida graça é concedida no teu nome ó salvador teu nome é sagrado nos dá consolação por ele foi nos dado do céu real perdão a viva esperança a viva esperança aumenta aumenta nosso amor da firme confiança e mais o teu vigor o teu nome é nossa o teu nome é nossa vida e paz o teu nome é nossa vida e paz ó salvador o teu nome é nossa vida e paz ó salvador arca oferecida o teu nome é nossa vida ao pobre pecador por ele abençoada é toda a nação que foi foi predestinada foi predestinada a grande vocação quantas bênçãos prometida no teu nome ó salvador hoje tenho vida graça é concedida no teu nome ó salvador o nome de jesus é precioso não é o nome de jesus é glorioso que bom pronunciá-lo e ele está conosco ele está comigo aqui e está com você aí eu estou certo disso textuário que farei pois irmãos quando vos ajuntais cada um de vós tem salmo tem doutrina tem revelação tem língua tem interpretação faça-se tudo para edificação 1 Coríntios capítulo 14 verso 26 verdade prática os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade pois vivemos em um tempo marcado pelo engano irmãos há muita gente despreparada em nosso púlpito há muita gente falando o achismo aquilo que eles acreditam ser e não a veracidade do que é a palavra de Deus na palavra de Deus não tem achismo ela é o que é e nós precisamos sermos ministradores dessa palavra de forma de forma com que a palavra de Deus confronte-nos apontando os nossos erros e norteando a nossa vida de forma que vivamos pautados pela palavra a leitura de Deus a leitura bíblica em classe e dez porque a um pelo espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo espírito a palavra da ciência e a outro a operação de maravilhas e a outro a profecia e a outro o dom de discernir os espíritos e a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação das línguas atos capítulo 6 verso 8 9 e 10 e estevam cheio de fé e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamado de libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da silícia e da ásia e disputavam com estevam e não podiam resistir a sabedoria e ao espírito com que falava eles disputavam com estevam mas não podiam resistir a estevam por que? por causa da sabedoria se deixava ser usado pelo espírito santo de Deus não é? e não há quem possa resistir quando usamos a palavra de forma sábia e falamos pelo espírito do Senhor Daniel capítulo 2 verso 19 a 22 então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite e Daniel louvou o Deus do céu falou Daniel e disse seja bendito o nome de Deus para todos sempre porque dele é a sabedoria e a força ele muda os tempos e as horas ele remove os reis e estabelece os reis ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz que coisa linda não é irmãos? que profundidade essa revelação da palavra de Deus para nós através de Daniel e quando ele começa falando acerca desse Deus da soberania desse Deus da grandeza desse Deus que nós possamos nos submeter a sua vontade porque ele é soberano ele é quem estabelece os tempos e as horas olha que coisa linda é o Senhor Deus Deus a quem nós servimos o Deus a quem nós adoramos o objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação e o objetivo específico é conceituar o dom da palavra da sabedoria explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos o ponto central é os dons de revelação servem para a orientação da igreja de Cristo e agora já na introdução o teólogo pentecostal Stanley Ordon afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios capítulo 12 8 a 10 em três categorias revelação poder e expressão tendo três dons em cada categoria na lição desta semana ou a que nós estamos estudando hoje estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria os de revelação eles são concedido aos servos do Senhor para que? para o aconselhamento é na realidade irmãos os dons eles são concedidos a igreja como já foi esplanado aqui desde o início para fortalecimento da igreja para edificação da igreja e assim é que nós precisamos entender usar glorificar e exaltar a Cristo Jesus aí está a classificação para os irmãos observarem os dons de revelação palavra da sabedoria palavra da ciência ou conhecimento e discernimento dos espíritos os dons de poder que é o dom da fé dons de curar e o operação de maravilhas ou milagre e o dom de inspiração ou elocução que é o profecia variedades de línguas e interpretação de línguas tópico 1 a palavra da sabedoria conceituando o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita segundo o dicionário o dicionário eletrônico Roas sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas de acordo com o pastor Estevam Ângelo de Souza a palavra da sabedoria é a palavra de Deus ou mais especificamente um fragmento da sabedoria divina que nos é dado por meios sobrenaturais e no subtópico 2 nós vamos ter melhor entendimento disso aí a Bíblia e a palavra da sabedoria embora na antiga aliança os dons espirituais não fosse plena e claramente evidenciados como na nova alguns episódios do antigo testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de faraó através de José a forma como Deus é trabalhou naquele momento naquela situação que não apenas ele interpretou os sonhos de faraó mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir Deus formou José em administrador naquele momento dando a ele o que? a palavra da sabedoria dando a ele sábias orientações como o Egito haveria de superar aquele momento difícil também a forma como Salomão teve em resolver casos complexos como o caso daquelas mães que foram a ele com um bebê uma mãe tinha perdido um filho durante a noite mas ela levou o filho morto para perto da outra que também tinha um bebê na mesma idade que o dela e pegou o filho da outra e no dia seguinte lá foi o problema para o rei Salomão e da forma sábia como Deus direcionou Salomão a resolver aquele problema as duas mulheres brigando pela criança Salomão vamos partir a criança no meio da metade para uma e para a outra a mãe para poupar a vida do filho disse não pode dar ela o direito de ficar com a criança e ali Salomão então identificou a verdadeira mãe da criança então são situações são casos específicos da atuação de Deus no novo testamento podemos tomar como exemplo a exposição da escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevam como nós lemos no texto de Atos capítulo 9 e 10 o livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga chamado de libertos não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevam falava são atuações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus e deixa eu te dizer uma coisa ele continua atuando no meio da igreja ele continua dando dons aos seus filhos aos seus servos no subtópico 3 vem vem-nos então é um alerta para exercermos uma sábia liderança uma liderança sábia a palavra de sabedoria de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam orientação no exercício do ministério pastoral entretanto tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria não da nossa tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons nós estamos vivendo uma época irmãos em que muitas pessoas muitos homens muitas mulheres que se dizem pregadores não tem preparo nenhum não vivem essa submissão a Deus e a sua palavra são neófitos são pessoas que não tem entendimento na palavra de Deus conhecimento da palavra de Deus há outros que usam o púlpito para desabafo é o conselho da sabedoria de Deus e não da nossa há outros que usam a palavra para transmitir uma mensagem encomendada porque ele sabe do problema do irmão porque ele sabe do problema da irmã porque ele sabe da situação daquela família então para atingir aquela pessoa porque ele não tem coragem de chamar aquela pessoa para conversar para aconselhar para ter um aconselhamento uma palavra de Deus para a vida daquela pessoa aí ele vai para o púlpito para tentar atingir aquela pessoa mas deixe-me repetir isso aqui Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa tópico 1 a síntese a sabedoria que se refere 1 Coríntios capítulo 12 verso 8 não é humana adquirida mediante os livros ou nas universidades mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis você imagina que naquele sonho de faraó nenhum dos sábios nenhum dos sábios puderam interpretar logo porque faraó esqueceu Deus revelou e deu a José a interpretação em que faculdade José tinha estudado e eu estou desmerecendo o estudo não até hoje eu estudo eu amo estudar livros eu amo ler eu amo o conhecimento mas o que eu preciso entender que essa sabedoria a que se refere 1 Coríntios 2 e 8 não é humana ela é uma capacidade sobrenatural divina para tomarmos decisões sábias a situação é difícil as circunstâncias são extremamente difíceis mas Deus nos faz superar essas situações de forma sobrenatural porque é dele o poder porque é dele a autoridade mas é o Senhor quem faz isso isso não é mérito humano não tópico 2 a palavra da ciência o que é a palavra da ciência este dom este dom muito se relaciona ao ensino da palavra fruto do resultado da iluminação do espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática CPAD este dom também se relaciona a capacidade sobrenatural concedida pelo espírito santo ao crente para este conhecer é fatos e circunstâncias ocultas a função da palavra da ciência o dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais como eu já falei aqui das mensagens encomendadas em cima de púlpitos não é é e não é para servir a propósitos triviais como o de descobrir o significado dos tecidos tabernáculos ou a identidade da mulher de Caim etc isto é mera curiosidade humana e quem Caim casou? é quem né o significado dos tecidos como eram feitos aqueles tecidos como era trabalhado aquilo dali para que servia aquilo dali isso são curiosidades humanas essas perguntas é é é próprio da curiosidade da mente humana o dom de Deus não foi dado para satisfazer essas curiosidades a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno vamos a alguns exemplos ao profeta eliseu foram revelados planos de guerra do rei da síria segundo segundo livro dos reis capítulo 6 verso 8 a 12 o rei da síria reúne os seus soldados reúne os seus generais não é? seus conselheiros de guerras e resolve é elaborar uma estratégia de ataque ao povo de Israel e aquilo foi uma reunião fechada uma reunião secreta então era uma reunião sigilosa e assim eles fizeram foram os pontos marcados a fim de atacar Israel só que o Espírito Santo de Deus revela a estratégia do rei da síria a eliseu e eles foram para uma determinada vamos dizer assim encruzilhada que era comum o povo de Israel passar por ali e foram esperar vamos dizer assim que era comum o soldado de Israel se exercitar ou passar por ali e eles esperam esperam e ninguém aparece e foram dias assim o rei da síria então reúne de novo seus generais seus conselheiros de guerra e diz alguém aqui está nos delatando para o rei de Israel estou conjecturando tá irmãos também usando as minhas palavras nessa é nessa história contando aqui para vocês alguém está contando é as nossas estratégias para o rei de Israel mas tinha lá entre eles quem conhecia o Deus dos céus o Deus a quem Israel servia e conhecia um certo homem de Deus que tinha em Israel e diz não rei a questão é que lá tem um homem que mesmo que em pensamentos fechado no seu quarto o senhor elabore alguma coisa Deus revela a ele olha é o senhor quem faz essas coisas é o senhor quem revela o escondido e o oculto não foi isso que Daniel falou como nós lemos na nossa leitura em classe a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor que foi uma outra palavra da ciência da sabedoria no novo testamento foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira vocês bem conhecem essa história de Ananias e Safira a síntese do tópico 2 o dom da palavra da ciência não é para servir a propósito triviais a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja livrando-a de qualquer engano ou a arte manha do maligno não foi para livrar a Israel que Deus revelou a Eliseu então da mesma forma Deus continua usando os seus servos com este dom a palavra da ciência e qual é o propósito? o propósito é preservar a vida da igreja amém? tópico 3 discernindo os espíritos subtópico 1 o dom de discernir os espíritos o que é? é a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais estalem estalem orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é protegernos dos ataques de satanás e dos espíritos malignos a primeira carta de João no capítulo 4 verso 1 está escrito um conselho de João para nós amados não descrédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora tem muita gente que parece que está falando da parte de Deus mas não está tem muita gente que parece ser entendido mas não é então nós precisamos aprender a discernir a origem a natureza das manifestações espirituais as fontes das manifestações espirituais podemos destacar três Deus o homem e o diabo uma profecia pode ser fruto da ordem divina fruto da mente humana ou origem maligna como saber aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual espiritual da igreja a igreja a igreja não pode comer qualquer coisa a igreja não pode crer em qualquer coisa não você tem o espírito santo de Deus e ele pode mostrar para você se provém dele se provém dele ou não para que? para poder nos manter espiritualmente saudáveis caminhando para o céu subtópico 3 discernindo as manifestações espirituais sabendo que se o nosso coração nos condena maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas nós não conhecemos o que se passa no coração do homem nós não conhecemos qual o propósito do coração do homem mas o Senhor conhece o Senhor sabe quem é Geazi o Senhor sabe o que se passa pela mente ou pelo coração do Geazi o Senhor conhece o segredo do coração humano não nós nós não conhecemos nós não sondamos corações nós não caminhamos por dentro do coração do homem mas o Senhor conhece e por isso precisamos do Espírito Santo para revelarmos a verdadeira motivação daqueles que falam e dizem e dizem que é em nome de Deus tem muita gente aí falando em nome de Deus se é Deus eu não sei preciso pedir ao Espírito Santo e não se engane não nos mais variados púlpitos nas mais variadas igrejas está cheio de propósito humano e muitas vezes até maligno mas também eu sei que tem homens e mulheres comprometidos com Deus e com a sua palavra e que são submissos a operação a verdadeira operação do Espírito Santo na vida deles como eu não conheço o que se passa no coração mas é só Deus então eu preciso do Espírito Santo para revelar-me para revelar a mim você precisa do Espírito Santo para revelar a você a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor novamente a primeira carta de João capítulo 4 amados não descrédito a qualquer Espírito antes provai os Espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora toda palavra que ouvimos em nome de Deus tem que passar pelo crivo das Sagradas Escrituras tem que estar aqui não pode usar o nome de Deus e e falar o bel prazer a sua própria vontade tem que estar aqui está cheio de gente dizendo que foi o Senhor e não foi porque não tem respaldo bíblico Deus não tem compromisso com isso Deus tem compromisso com a sua palavra tem que ser para a edificação da igreja para a saúde espiritual da igreja síntese do tópico 3 o dom do discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais nós estamos chegando ao final da nossa lição e a conclusão é a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado entre o legítimo e o falso os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos Espíritos que Deus conceda a sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno essa não é a competência humana os dons são originados da graça de Deus e são ministrados, doados e distribuídos pelo Espírito Santo de Deus então que Deus conceda a sua igreja que Deus conceda ao seu povo dons de revelação para quê? para que nós não caiamos no laço para que nós não caiamos no engodo do maligno que a palavra de Deus possa te esclarecer de forma linda te levando a entender que só o Espírito de Deus é que pode nos sarar nos curar amém? para trabalhar um pouco essa questão do discernimento eu admiro muito as composições do pastor Armando Filho ele tem um hino chamado discernir e que eu quero cantar para vocês agora preste atenção na letra desse hino e cante comigo o Senhor cheio do Espírito que habita em mim desejo sempre está ó Senhor receber os dons que tu queres me dar ser mais fiel ser mais fiel e amar porém além do que já te pedi discernimento me dá falsos profetas falsos profetas estão por aí e eu quero identificar e eu preciso aprender discernir entre o que vem do homem e o que vem de ti pra não ser enganado nos meus dias nos meus dias aqui quero poder discernir o que vem do homem a é o que vem do homem a rapaz tantos servos de Cristo Jesus cheio da gra Nos campos estão Às vezes sofrendo Grandes provações Mas sempre em Deus firmes são Por outro lado Eu vejo também Em meio ao povo de Deus Gente que só visa Comece o fazer Pensando só no que é ser Eis a minha oração Pai Eu preciso Aprender Discernir Entre o que vem do homem E o que vem de ti Pra não ser enganado Nos meus dias Aqui Quero Poder Discernir Pai Pai Eu preciso Aprender Poder Discernir Entre o que vem O que vem do homem E o que vem de ti Pra não ser enganado Nos meus dias Aqui Quero Quero Poder Discernir Quero Poder Discernir Pai Pai Em nome de Jesus Eu oro Te dou graças Por tua palavra Te dou graças Pelo ensino Da tua palavra Que bom Dá-nos os teus dons espirituais O dom de revelação Para que nós Para que nós possamos entender Oh, aleluia A tua palavra Tudo que provém de ti Através do discernimento Dando-nos a palavra Da ciência Da sabedoria No momento certo Para ajudar alguém Para levantar alguém Para benefício Da tua igreja Em nome de Jesus E assim Eu abençoo o Pai Pelo poder da tua palavra A cada um dos teus filhos A cada um dos teus servos Que está a nos escutar Nesse momento Que passou Esses instantes Com a gente aqui Falando a teu respeito Falando dos dons Que o Senhor tem Para a tua igreja Para edificação Da tua igreja Em nome de Jesus Que eu quero Abençoá-los Com toda sorte De bênção do céu Em nome de Jesus Amém E amém Muito obrigado Por sua presença Aqui com a gente Que Deus continue Abençoando A cada um de vocês Que Deus abençoe A cada família Aqui representada Em nome de Jesus Deus abençoe Deus abençoe A cada um de vocês De bênção do céu